RALPH THE KID 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 FORILLA AQU note RALPH THE KID PI persevering RALPH THE KID RALPH THE KID mélten RALPH THE KID RALPH THE KID RALPH THE KID We have to fit RALPH THE KID M�inken ed Ou é o deitado no banco, mano Não sei se esse aqui é o suicida, beleza, rapaziada Mas, mano, esse aqui tá monstro O cara deitado na motoca aí, no banco da motoca Olha, barulha no grau Se liga, rapaziada, ó Topzera, ó Quase raspei a pena ali, cachorro, ó Já bora então, rapaziada, ó Eita, cachorro, perdi, mano Ganhei 50 conto Mas, beleza Rapaziada, o jogo tá muito top mesmo, tá ligado Vale a pena Você tá baixando aí agora No link da descrição lá pelo meu site, beleza Já corra agora pra tá baixando, rapaziada O jogo é muito top mesmo E muito divertido, mano, tá ligado Então já corra, rapaziada Só vamos daquele jeito, mano, ó Bora tá puxando aqui no grau Puxei no grau, rapaziada, ó Bora tá correndo, mano, ó Será que os policiais vai pegar? Pegou, mano, pegou Ah, mano, não sei como, rapaziada Aí se pega, quando manda uma manobra, pega Deixa eu só tá passando essa pista aqui Pra gente tá finalizando essa gameplay Pra gente passar sete logo Bora direto aqui, rapaziada, ó Sem fazer manobras Que aí já é melhor, a gente já corre mais Quando tiver mais lá na frente, rapaziada A gente já começa a fazer as manobras loucas Que eu sei que ele não vai conseguir pegar, né, mano Então bora aqui, tô logo, rapaziada, ó Correndo, correndo Só, mano, tá quase alcançando nós, hein, rapaziada Ele tá de meiota, mano Eu tô de pop 100, velho Ela só pega 100km Tá ligado, rapaziada, ó Ó, ele conseguindo chegar, rapaziada, ó Ó Mano, não sei, velho Por que que ele pega Eu não sei por que que ele pega Beleza, rapaziada Mas, mano É o seguinte, velho A gameplay, rapaziada Basicamente é isso aí Desse jogo top, tá ligado Bora vir pra pista 5 aqui Então, mano Naquele pique, ó Se liga no grauzinho Só vamos, rapaz, ó Ah, mano Pegou de novo Que isso, hein, velho Tô deixando os botas pegar nós aí Mais suave, né, rapaziada Então, basicamente, é isso aí, mano Espero que vocês tenham curtido mesmo Tá ligado, mano Então só vamos, rapaziada Tá ligado Não se esqueça de tá estralando o seu like mesmo Porque isso ajuda, mano Ajuda muito o canal aqui Beleza, galera Então bora logo de começo aí Deixando muito like mesmo Muito, muito like Cês não sabem como que vai tá ajudando Beleza, rapaziada Você deixando o seu like Tá ligado, mano Então só vamos aí, rapaziada Estrala no like Naquele piquezão, né, mano Bora, bora Daquele jeito Tô conseguindo passar aqui Mas beleza, né, mano Ó, como cês tão vendo Se liga, fi Ó, o cara deitadão aí Cê é louco, fi Não vai pegar nada Bora puxar o grau aqui logo, rapaziada Ó, equilíbrio ali tá como, cachorro Ó Ah, mano, eu não posso perder o equilíbrio, né, rapaziada Mas eu deixei perdido